Olá, tudo bem? Bom, aqui a gente está com a Guadiarcanjo, uma cachaça do sul. Temos a branca e a envelhecida, dois anos em carvalho francês. Aqui a gente está fazendo o Kamiaru, um drink que eu criei para a Guadiarcanjo. Ele vai a cachaça envelhecida, xarope de mascavo com cumaru, tintura de café e aqui eu defumei casca de hamburana. Eu bato com a fumaça da hamburana. A ideia é de ter um brinco mais com o inverno, uma nota mais frutada, caramelizada. Toda a harmonização em cima do Pascal, do café, cumaru, da cachaça da hamburana. Manda a obra, manda a obra. Te vejo aqui, agradeço, Renan, sucesso. Muito obrigado, muito obrigado. Daqui a pouco a gente está provando o seu drink. Opa, vai ser um prazer.